é isso aí galera do nosso canal do youtube olha aqui ó com o juarez dando legal pra vocês de jacobina do pitial manda um abraço aí juarez pra galera do pitial abraço pro pessoal do pitial meus parentes e colega e amigo tudo bom um abraço pra todos e com deus é isso aí galera pra vocês um inscrito aqui em conflito aqui na feira de você ele perguntou rapaz você tá aparecendo um rapaz que eu siga aí no youtube eu falei rapaz como é que é aí deu certo tá vendo valeu juarez um prazer viu